Como é que é? Aí já o grava pra não ter problema Se você quiser ir lá gravar perto o barulho dele Ou você já consegue sentir daqui? Vem aqui Eu sou da parte das instalações Quem manda é aquela garotinha lá A engenheira Eu fico na Na parte das instalações Só ela que manda Só dou essa ajuda elétrica E outras obras também, mas ela que manda Não porta zona Não está Eu já me paro A entrega Acho Bem telito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.